Pra que foi se envolver com alguém Se todo mundo ainda sabe que você me ama Tá escrito no seu olhar Tentando disfarçar, mas quando vai dormir me chama Você que não fez preço quando manda sua amiga Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez de dar um troco em você Vou telefonar pra te dizer Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rolar Eu vou dizer que não fez preço quando manda sua amiga Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez de dar um troco em você Vou telefonar pra te dizer, será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rolar Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar